Eu cheguei aqui na Santa Casa devido ao meu filho nascer com os amizinhos concorrentes de saúde com algumas deficiências que foi reparado logo quando ele nasceu e foi muito bem cuidado aqui, com muito carinho, aqui nós encontramos a resposta de tudo o que a gente buscava e agradecer a Deus para encontrar pessoas tão maravilhosas nos nossos caminhos, médicos, enfermeiros, todas as pessoas que aqui trabalham bem, a gente vê que as crianças chegam aqui com um semblante triste e saem daqui com toda alegria, toda felicidade por encontrar a resposta da saúde que elas vêm buscar e é maravilhoso a gente poder conviver com pessoas que tem tanto amor, tanto carinho pelos pacientes, pelas pessoas, pelo ser humano. Um abraço muito forte mesmo, meu e salve, meu amigo. Fala um abraço a todo mundo. Beijo. Tchau.